Ó, isso aqui é de vidro. Esse é o teste aqui que todo mundo dá até dor de barriga, de medo de fazer. Vai lá, Vanessa. Vou deixar a Vanessa fazer. Aqui tem uma bola de aço. Ela é pesada, tá? Muito pesada. Vai lá, meu bem, essa aqui vai fazer de novo. Não, 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 não. Eu vou fazer do jeito mais ousado. Ah, você acha que você vai fazer só esse? Então você faz. Arregou. Tá com medo de fazer. Isso aqui é de vidro, tá, gente? Eu vou... Olha só. Eu vou soltar... Isso aqui é vidro, tá? Pra você ver, vou chegar mais perto. Pra você entender aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou soltar essa bola de aço aqui, dessa altura, aqui nesse vidro. Posso? Valendo? Pode. Ai. E nada. Isso aqui é qualidade, meu querido. Uma cozinha de 700 mil reais também, né? Tem que aguentar.